E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hero Survival, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí, postei dois, se você não viu ainda, corre lá, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês baixarem, o jogo é sensacional, tô viciado, tá? Viciado, mas tô jogando um pouquinho, hehe, não, mas eu fico assistindo os vídeos na internet aí, beleza? Mas vamos lá, vamos lá, o que que eu quero ver com vocês aí, ó? Deixa no comentário qual skin que eu compro, bota assim, hashtag 1, que vai ser essa daqui, ó, 288 aqui, eu ganhei muita coisa, cara, ganhei muita coisa aqui, ó, porra, beleza? Ou essa daqui, tá? Ou essa daqui, ó, que é 188, beleza? Deixa no comentário o que que vocês querem, tem outras paradinhas aqui também, ó, tem outras paradinhas aqui boladas aqui, ó, olha ela aqui, ó, diferente, né? Vamos ver quanto custa, 288 também, ih, rapaz, olha ela aqui, ah, moleque, tem outras aqui, deixa no comentário, vocês estão acostumados com o jogo aí, olha isso, ih, moleque, isso aqui é uma bruxa? Sei lá, malandro, sei lá, aqui, boladona, ó, show ali em cima ali, tem um escandango ali também, ó, olha isso, caraca, rapaz, topzera, caraca, todo montado, vamos pra nossa brincadeira aqui, valeu? Vamos pra nossa brincadeira aqui, que eu ganhei muita coisa aqui, cara, cheguei no level 4, ganhei muita coisa, beleza? Tem uma parada aqui de arma aqui, ó, de tá aqui com um pontinho aqui, mas eu não sei como é que de rebloqueia, não sei como é que de rebloqueia essa parada aqui, tá? Vocês puderem me ajudar aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá botar um playzinho aqui, ó, tamo chegando aí no nosso, nosso barco voador, tá? Então, pessoal, vocês quiserem jogar comigo aí, ó, só me adicionar, tá aqui, ó, tubarão, o nome tá aqui, ó, tubarão.yt, beleza? Caraca aqui, ó, tá 239, rapaz, a parada tá louca aqui, hein, tá bolado, beleza, beleza, vamos ver aí, ó, a gente vai descer, vou deixar ela descer lá pro final de novo, tá? Vou utilizar essa estratégia enquanto a gente tá aprendendo a jogar, beleza? Eu acho que eu tô utilizando as magias, os poderes muito... Como é que se diz? Muito rápido assim, né, apertando tudo de uma vez, mas eu tô metralhando geral, né, tô sacudindo geral, ó. 24, 21 vivos, já que soltaram aqui, tá faltando esses daqui a soltar, né? Vou deixar o boneco levar a gente, vou deixar o... Vamos lá, vamos lá, vamos deixar levar a gente lá, vamos ver se a gente marca aqui assim, ó, já soltou, já soltou. Vamos ver se a gente marca aqui, ó, beleza, vamos lá, vamos lá, não tem a paradinha ali, ó, de... Beleza, vamos descer direto aqui, onde a gente cair aqui, hein, tá caindo, tá de boa, beleza? Vamos descer aqui, voadão aqui, ó. Tem um candango ali, ó, se vier logo de cara pra cima da gente complica, né, porque nós somos um dos últimos a cair aqui, ó, entendeu? Beleza, opa, isso é top, hein, será que vai dar pra gente trocar essa parada aqui, ó? Ih, malandro, que parada é essa? Bugou meu jogo, galera? Ih, olha lá! Que macumba é essa, parceiro? Viu? Caraca, bugou, mano! Vamos lá, abre logo esse baú aqui pra gente pegar logo um... Opa, show! Armo! Agora eu não sei. Ah, é, acho que esse daqui é melhor do que o arco. Não, sei lá. Não, vou pegar o arco não, tá? Não vou pegar o arco não, vamos pegar isso aqui. Beleza, show! A gente pega isso aqui, ó. Panela também não, pega a calça. Sacode aí, ó! Vamos lá, vamos lá! Fugiu, né, safada? Cadê? Ah, não era pra ter feito isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá vindo atrás. Ela, ela tá fugindo do tuba! Fugiu, né? Fugiu. Toma! Hi, 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 moleque! Pega o gold dela, pega o gold dela. Ela não tinha nada aqui, ó. Já matamos um. Já detonamos aí, ó. Tubas violento. Ha, 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 moleque! Que isso, hein, tuba? Que isso? Que maldade é essa? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um bagulho de touro aqui, ó. Para dessa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Será que tem coisa boa aqui? Ah, moleque! Tem um baúzão boladão aqui, ó. Abre ele aí pra gente ver. Caraca, olha isso! Moleque! Que isso? Só que dá pouco tirinho, né? Não sei se é tão bom não isso aqui, hein. De repente eu vou... Vou pegar o meu mesmo, hein. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Pega outro arco. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Caraca, malandro! Eu vou... Tem uma parada aqui, ó. Vamos meter o pé aqui. Vamos tomar uma porçãozinha dessa aqui, né. Tomar uma porçãozinha dessa daqui. Ah, o alcance é sinistro, hein. Vamos pegando aqui os ouros aqui, ó. Ah, aqui é uma parada de abrir. Start. Precisa de ouro pra abrir aqui, ó. Opa! Start. Que agora tem que ficar apertando Start? Era pra abrir direto, né? Opa! Pra cima aqui, ó. Tá bonito. Caraca, acertei a mulher lá, mano. Que isso, é... É só atrapalha. Beleza, vamos meter o pé aqui, ó. Mochila. Mochila, show. Essa calça aqui não. Ouro, ouro, ouro aqui é bom, hein. Vambora, vambora, vambora. Opa, tem um baúzinho aqui, ó. É, alguns a gente aperta e... E abre de boa, tá? Opa! Show! Tomo só equipando. Ah, safada. Toma! Toma, deixa eu... Deixa eu tomar um veneno aqui. Beleza. Dois kills já. Show de bola. Vamos pegando aqui, ó. Beleza. Tem nada ela aqui? Tentou me enfrentar assim? Que isso, hein? Ha, 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 moleque. Show, show de bola. Vambora. Tem nada aqui de bom, tentou me enfrentar. Como é que pode isso daí? Tá errado, né? Enfrenta o tuba, não. Vamos lá, abrir esse baú aqui. Eu tenho que aprender a usar as paradas, né? Não tem nada aqui melhor do que o meu. Na verdade é essa. Não tem nada melhor do que o meu aqui, hein? Mochila aqui, beleza. Show. Aquele porra... Esses... Esses porquinhos aqui, ó. Start, ouro, não sei o que lá. Deixa aí no comentário o que vocês acham aí. Eu tô com 1.400 de ouro aí. Se a gente abre ou não, tá? Não vou abrir, não. Beleza? Não vou abrir, não. Beleza? Ali tem uns... Caraca, rapaz. Vamos meter o pé aqui, ó, tuba. Vamos meter o pé aqui, ó. Que isso? Que isso? Que isso? Já era. Vou morrer aqui, moleque. Caraca, moleque. O bicho... O bicho é do Pedro, vai me matar. O cara veio violento, cara. Essa flecha aqui não é muito boa, não, tá? Essa flecha aqui não é muito boa. E ela viu. Ele tá aqui pertinho, ó. Tá vendo as pegadas dele ali? Tô solto aqui, hein. Tô solto aqui. Ele não tá aqui. Vamos no baú do dragão ali, ó. Ver qual vai ser. Tá aqui pra frente aqui. Vambora aqui. Se não tiver ninguém aqui, a gente pega uma paradinha da hora aqui, hein. Antes que chegue alguém, né. Vamos lá, vamos lá. Pega se... Pega? Boa. Caraca, a gente... Pega as paradas aqui. Bora. Fica apertando Start, né. Agora nós estamos... Estamos boladão, hein. Agora nós estamos o quê? Agora vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ih, mas ele é de curta distância, tá vendo? Ele é de curta distância. Então, vamos entrar aqui, ó. Opa. Isso aqui é... Não, não vou gastar ouro aqui nisso aqui, não. Já matamos os dois, conseguimos sair vivo ali, né. Foi complicado, mas conseguimos. Pensei que dava pra destruir, não dá. Bora. Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui. É, galera, tá top. Deixa no comentário que tá jogando esse jogo aí. Beleza? Deixa aí no comentário que tem sete vivos. Vamos ver se a gente consegue... Pegar mais alguma coisa. Essa foice aqui, né. Tem uma paradinha ali, ó. De história ali. Que isso aí? Caraca, hein. Pegaram de surpresa aí, ó. Caraca, morri. Porra, fiquei perdido ali. E vieram já atropelando, né. Infelizmente não deu. Então, ah, o cara vem com o espadão ali boladão girando tudo. Será que foi aquele que me atacou no começo? Aí, a mulher tá acabando... Ih, já morreu molinho pra ele ali, ó. Caraca, ele tá com o espadão invocado ali. Vamos dar uma olhadinha aí pra ver qual é. Matamos dois, matamos dois. Mas tá bom, tamo começando aí. Tamo... Tamo indo, tamo indo, tamo indo devagarinho, beleza? Vai deixar nos comentários aí quem puder ajudar aí. As dicas, valeu? Tamo junto, abração. Fui!